Fala galera, beleza? Passando rapidinho aqui pra contar uma observação que eu vi dessa semana, conversando com algumas pessoas e eu vi que a maioria das pessoas começam a investir, né? Traders, começam a fazer operação na Bolsa de Valores não tem consistência porque muitas vezes é falta de humildade que acontece o cara entra, faz uma compra, né? Dentro do setup dele, da estratégia aí o preço começa a andar contra, aí não aceita, ele fala, pô, eu não vou aceitar isso o que ele faz? Ele compra mais, tira o stop, compra mais, vai comprando, comprando e o preço vai contra, andando contra, 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 ele pensar que não, a conta dele tá quase zerada então, aí ele fica furioso, qual seria o certo de fazer? Estudar o stop por que deu errado, por que a operação não andou a seu favor e alguma região que tá ali brigando, alguma defesa, alguma escora ele não vai estudar isso, ele não vai ver por que tomou o stop aí o que é que ele faz? No outro dia, ele volta, faz a mesma coisa e toma o stop de novo faz a mesma coisa, vai comprando mais, o preço vai caindo, ele vai comprando mais a moral da história, ele quebra a banca, ele zera a conta aí o que é que ele faz? Isso não é pra mim isso não é pra mim, quando eu compro o preço cai, quando eu vendo o preço sobe então isso não é pra mim, por que? É falta de humildade, é o orgulho de reconhecer o erro e tratar do erro, cuidar, por que? Se você errar, todo mundo pode errar o problema é permanecer errando na mesma coisa isso aí é que é o brabo então, um cara que não tem humildade, ele não vai querer estudar os seus erros ele vai querer um novo dia, amanhã é um novo dia ele vai fazer a mesma coisa, a mesma coisa, ele vai continuar errando e não descobre isso é pra geral, galera, isso é pra empresas, pra investimentos, pra tudo uma empresa, se o cara monta, deu errado, o cara vai aprender com o que deu errado estudar e não praticar o mesmo erro na próxima empresa mas não, o cara tenta uma vez e quebrou e vai, isso não é pra mim, e vaza meu irmão, se eu fizesse isso, toda vez que acontecesse essas coisas na minha vida eu não teria chegado a lugar nenhum aconteceu na música, aconteceu na bolsa, aconteceu com a empresa, com tudo então, quando acontecer uma situação dessa, de prejuízo, de erro, de operações, de empresas você tem que estudar o erro, você vai aprender muito tem uma frase que muita gente fala, que ou você ganha ou você aprende, você nunca perde mas o cara orgulhoso, humilde, o trader sem humildade, orgulhoso ele vai sempre querer estar certo, mesmo estando errado então, aí é que tá o problema, ele vai acabar numa fria, numa furada e achando que, ah não, não deu certo pra mim porque, pra ser trader, pra ser investidor tem que ser um cara de berço, nasceu de berço a família toda tem que ser da bolsa nada a ver, galera, nada a ver na verdade eu não conheço ninguém que veio direto só estudou bolsa de valores a vida toda eu não conheço ninguém que foi assim sempre o cara veio de outras profissões, outras áreas e começou a investir na bolsa beleza, galera? esse é um vídeo curto aqui só pra informação valeu? um grande abraço até a próxima um grande abraço oiga eu vou te chamar o eu vou te chamar eu vou te chamar